Choque de foco, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, o Ítalo recebeu a visita da Natália Valente com direito a flores. Ele nunca tinha recebido flores de uma amiga gente, imagine. E o Ítalo ficou muito feliz e emocionado. E é cada babado gente, a Dailana ficou com o Brian. De tanto ele insistir, ele conseguiu. Dormiu até de conchinha gente. Vocês chipam esse casal? E no final a Rai beijou o Brian. E o Doth ficou muito triste. Tadinho do Doth gente. Essa Rai não tem jeito hein. Confira o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Olha quem está aqui. Olha o que trouxe para mim, já que ninguém daqui me dá um buquê. Ziflo. Alguém dá presente? E é mim? E é mim? Entendeu gente como é que se faz? Abri a porta. Minha amiga assim que a gente se vê pouco, conversa mais, me deu um buquê de flor. Não meu amor, eu não tenho meial não. Você já viu tantos pés de pau que você passa no meio da rua? Você tem tanto em bufum, você que dá as compras pra mim. Você quer um bufum? Eu mereço. Sabe por que tu trouxe? Porque você dá presente pra todo mundo, ninguém te dá. Eu não tenho. Calo mesmo. Não tem problema seu. Calo mesmo. Calo mesmo. Calo mesmo. Calo, calo, calo pra você. Não, não quero mais, não. Bobô. É assim, mulher? Tu quer beber goleão? Não, não. Todo mundo aí, deitado, bombado. Desse jeito que a senhora tá, não. Vocês vão beber goleão, não vão, porque eu não tô achando que não vão, não. Tô esperando, né? Tô esperando, né? Tô esperando mesmo. Até meio que fez hoje, né, gente? Esperando. Tô esperando mesmo. Você, esperando. Agora não pode gofar, não, né? Hoje é sempre o especial. E não pode nem mijar na van, né? Hoje tem van não pra mijar, não. Não pode mijar na casa, não, viu? Pelo amor de Deus. Hoje tem vergonha. Olha como é que a senhora mijou na van, amiga. Não era eu, não. Olha, eu não lembro. Eu não fui, eu não fui, eu não fui, eu não fui, o casal montado na casa. Quem é? Casal, é? É casal, é? Não conseguiu, bichinho. Deixa eu tentar... Não, amor, sabe como é que a senhora não? É assim, ó. E pra que educar esses... Quando ela apareceu, tentei escapar, mas a paixão acabou. Existiu tanto que conseguiu, existiu. Ele insistiu que conseguiu, não foi? Ah, mentira. Agora não tem papo. Mostra os outros, mostra os outros. Mostra mais, tem mais? Sim. Olha a foto embaçada. Oh, é... Eita, que babá. Tá uma linha high, fazendo um lobo-tip pra você, paparazzi. O que você acha desse casal? Péssimo. Seja que nem eu. Não, não, mulher. Me dói a senhora fazendo lobo-tip. Eu não faço mais, não. Eu não faço mais, não. Você não. Eu não faço mais, não. Ela não faz mais. Ela é o próximo. Tá ouvindo, não. Tá ouvindo. Quatro dias? Cinco. Três. Quatro limões não, cinco limões. Cinco limões não, quatro limões. Quatro limões não, cinco limões. Cinco limões não, quatro limões. Quatro limões não, cinco limões. Cinco limões não, um limão. Um limão não, quatro limões. Quatro limões não, cinco limões. Cinco limões não, quatro limões. Quatro limões não, cinco limões. Cinco limões não, quatro limões. Cinco limões não, cinco limões. Cinco limões não, quatro limões. Quatro limões não, cinco limões. Quatro limões não, cinco limões. É... 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 Já inventou 30 mil, desculpa Eita Golino É, parece que você tá bebendo um monte Deixa o copo aqui Eita, tu bico Vai no bico, vai beber É só o truco de copo E ela pula Meu amor, deixa eu ver essa merda 5 limões não, 2 limões 2 limões não, 5 limões 5 limões não, 1 limão, 1 limão não, 5 limões 5 limões não, 7 limões 7 limões não, 5 limões 5 limões não, 4 limões 5 limões não, 4 limões 5 limões não, amor, 5 limões 5 limões Eita a luta voz Eita a luta voz Gente, vamos brincar com o número 6, né Tá muito falante É porque o que aconteceu ontem Tá bom, tu explica, fala, fala No final ninguém entendeu nada Dá brinco, joga com vocês Não vai ficar brincando com vocês Três com as vezes E o time dá sim 4 limões não, 5 limões E quem não o seguinte São adorados 5 limões não, 6 limões O time dá para tranmer 6 limões não, 6 limões Não seguimos 7 limões não, 6 limões 4 limões não, 6 limões 7 limões não, 7 limões no, 7 limões Seu limão não, quatro limões. 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 O menino é aqui no sofá. E não tem essa linha do nada. Olha aí as linhas se montando. Eu disse ok. Seu limão não, quatro limões. 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 Seu limão não, quatro limões.